Hei, 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 nego, você está na sintonia da sua rádio Êxodos, eu, DJ Nel, comandando o melhor da Black Music, são 23 minutos de um novo dia, o japonês do Jadim Rosana manda um salve para o Zezé, para o Chiquinho, para o Cal, para o Ribeiro, o Tiso, o Zulu e o Serginho, o Botinho da Sabinha manda um salve aí para o Vandão da Vila do Sapo, e a Kiara do Imbu manda um abraço para a Viviana do Sadi, é, o Papão do Sadi, o Papão do Parque manda um salve aí para os manos da 50, né, e a Adriana do Tamonio manda um salve aí para a rapa do sujeito suspeito para na panela, e para você que está pensando em fazer um peão, pegue seu bombojac e sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo. A lua cheia, clareia as ruas do Capão, acima de nós, só Deus humilde, né não, né não saúde, vem mulher e muito som, vinho branco para todos, o advogado bom. Esse fruto tá de fuder, terça-feira é ruim de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará, o cheiro de fogueira vai perfumando o ar, mesmo céu, mesmo cep, no lado sul do mapa, sempre ouvindo rap, pra alegrar rapa. Nas ruas da sul, eles me chamam Brau, maldito vagabundo, mente criminal, Hulk, toma uma taça de champanhe, também curte, desbaratinado, tubaína, tutti-frutti. Fanático, melodramático, bom vivão, depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam, hum. Playboy bom em chinês, australiano, fala feio, mora longe, não me chama de mano. E aí, brother? Fal no seu c***, três vezes, eu sou fredor, odeio todos vocês, bem de artes marciais, que eu vou de cigsaua. Quero sua irmã, seu relógio tá guerral, há um conto de pá, dá pra catar, e pra quebrar de gastar, antes do galo cantar. Um triplex pra coroa é o que malandro quer, não só desfilar de Nike no pé. Ô, vem com a minha cara e o din-din do seu pai, mas num rolê com nós, cê não vai. Nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar, entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu, se é o crime ou o creme, se não deves, não teme. As perversas senhoritas, os inimigos treme, e a neblina cobre a estrada de tapecirica. Sai, Deus é mais, vai morrer pa' lá, zica. Não adianta querer, tem que ser, tem queimar. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Não adianta querer ser, tem que ser, pode mudar. O mundo é diferente, da ponte pra cá. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Não adianta querer ser, tem que ser, pode mudar. Outra vez nós aqui vai vendo Lavando o ódio embaixo do sereno Cada um no seu castelo, cada um na sua função Tudo junto, cada qual na sua solidão Ei, mulher mata, Mary Jane impera Dilui a rádio e solta na atmosfera Faz na quebrada o equilíbrio ecológico E destino ajuda só no psicológico Hipnosofia de fumaça na lise Cada favelada é um universo em crise Quem não quer brilhar, quem não mostra aqui Ninguém quer ser boa de juvante de ninguém Quantos caras vão no auge e se afundaram Por fama e tá tirando dez de havaiana E quem não quer chegar de ronda preto em banco de couro E ter a caminhada escrita em letras de ouro A mulher mais linda, sensual e atraente A pele cor da noite, lisa e reluzente Andar com quem é mais leal, verdadeiro Na vida ou na morte, o mais nobre guerreiro O riso da criança mais triste e carente Ouro e diamante, relógio e corrente Vê minha coroa, onde eu sempre quis pôd Estudante, chofer, uma madame na goa Sofrer pra que mais se o mundo jaz do maligno Morrer como um homem e ter um velório digno Eu nunca tive bicicleta ou videogame Agora eu quero um mundo igual cidadão quem Da ponte pra cá, antes de tudo é uma escola Minha meta é dez, nove e meio nem enrola E morre um Meio certo nesse titulo, ditado é comum Ser humano, perfeito, não tem mesmo não Procurada, viva ou morta, perfeição Errare, humano, este, grego ou troiano Latim, tanto faz pra mim, fi de baiano Mas se tiver calor, quentão no verão Cê quer dar um rolê no capão, daquele jeito Mas perde a linha fácil, veste a cara fuça Esquece esses defeitos no seu jaco de camussa Jardim, rosana, três estrela e imbé Santa Tereza, Valu, véi, Dom José Parque, chácara, Lídia, faz Fundão, muita treta pra Vinicius de Moraes Não adianta querer, tem que ser, tem que far O mundo é diferente, da ponte pra cá Não adianta querer, tem que ter, patrocar O mundo é diferente, da ponte pra cá O mundo é diferente, da ponte pra cá Não adianta querer, tem que ser, patrocar O mundo é diferente, da ponte pra cá Mas não leva mal, true Cê não entendeu, cada um na sua função Crime é crime, eu sou eu Antes de tudo eu quero dizer Pra ser sincero, que eu não pago de quebrada Mulo ou banca forte, eu represento a sul Conheço o louco na norte, no pise Olha o que fala, perus, chicote, estrala Ridículo é ver os malandrão vândalo Batendo no peito, feio, fazendo escândalo Deixa ele engordar, deixa se criar bem Vai e punha com nós, superstar, superman, vai Palmas para ele, digam hey, digam ho Novo personagem pro chicanismo show Mais firmão, né? Se Deus quer, sem problema Vermes e leões no mesmo ecossistema Cê é cego, doidão, então, baixa o farol Hey ho, cê quer o quê? Com quem, Joe? Tá marcando? Não dá pra ver quem é contra a luz Um pé de fogo ou inimigo que vende capuz Ei truto, eu tô louco, eu tô vendo miragem Um bradesco que vem em frente da favela é viagem De classe A da TAM, tomando JB Vou viajar de blazer pro 92 DP Viajar de GTI, quebra banca Só não pode viajar com os mão branca Senhor, guarda meus irmãos nesse horizonte cinzento Nesse capão redondo, frio sem sentimento Os mano é sofrido e fuma um sem daguela É o estilo favela e o respeito por ela Os moleque tem instinto e ninguém amarela Os coxinha cresce o zói na função e gela Não adianta querer, tem que ser, tem que vá Três da manhã, eu vejo tudo e ninguém me vê Subindo o campo de fora, eu, meu parceiro Dinho Ouvindo Tupac, toando um vinho, vivão e consciente Aí Batatão, Pabllo, Neguinho Emerson, Marquinho, Cascão Johnny MC, Sora, Marcão, Pantaleão, Nelito, Célião, Ivan, Di Sem palavra, irmão Aí os irmão do Pantanal, a Rapa do Morro E os que estão com Deus, Beda, Jai, Edi, 16 Ed, um dia nos encontraremos A selva é como ela é, vaedosa e ambiciosa Irada e luxuriosa, pros moleque da quebrada Um futuro mais ameno, essa é a meta Pelo afundão, sem palavras, muito amor Tem mesa total, vagabundo É desse jeito Eu beğen a ser properly E ninguém me dá Ah Oh Oh Se inscreva no canal.